Vamos de subclasse nova? Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo. Aqui é o DMGunho trazendo pra vocês mais um combo. E vamos explorar um arquétipo novo? Será que compensa jogar com ele? Já deixa o like e se inscreve no canal que ajuda muito. Cada vez mais perto dos 3 mil inscritos. Conto com vocês, hein? Deixa esse cliquezinho que ajuda bastante. Começando o nosso combo pela espécie, vamos com o elfo. E os nossos traços raciais serão a linhagem elfa, que a gente vai escolher Floresta, que vai nos dar 5 pés de movimento extra e o truque Druidismo. A partir do nível 3, ganhamos a magia Passos Longos. E a partir do nível 5, ganhamos a magia Passos Sem Pegadas. Vamos ter a visão no escuro padrão de 60 pés. Um ancestral férico, que vai nos dar vantagem para resistir ou encerrar a condição encantado. Os sentidos apurados, em que a gente pode escolher duas opções de perícia. Eu acho que sobrevivência combina melhor. E eu queria lembrar vocês do transe. Agora eles deixaram bem claro que durante a sua meditação, você continua atento ao que está em volta de vocês. E aí eu recomendo que vocês vejam com seu mestre, se você pode meditar e fazer a vigia ao mesmo tempo. Passando para o antecedente, queria salientar mais uma vez que esse sistema novo de antecedente é péssimo, mas querendo ou não, ele até incentiva um pouco de criatividade. E aí eu resolvi ir com o charlatão. Por quê? A gente nasceu um elfo da floresta e vivia lá. Mas a gente nunca se sentiu pertencente àquele lugar. Quando a gente teve a oportunidade de ir para uma cidade, a gente foi e aí a gente descobriu que a vida na cidade não é tão necessariamente boa quanto a gente achava que era. Usando as nossas habilidades um pouco mais ágeis, a gente percebeu que dava para a gente enganar alguma dessas pessoas que estavam por ali. Então a gente começou a ganhar a vida desse jeito. Como atributos, vamos pegar mais dois em destrez e mais um em carisma. Vamos ganhar as perícias enganação e preste digitação. E vamos ganhar proficiências com o kit de falsificação. Nosso talento de origem será o perito, que vai nos dar três escolhas entre ferramentas e perícias. Eu recomendo que vocês peguem o kit de disfarce, a perícia, natureza e percepção. Passando para os atributos, eu distribui os atributos padrões da seguinte forma. 15 em carisma, que como as não sobe para 16. 14 em destreza, que como as duas também sobe para 16. 13 em inteligência, 12 em constituição, 10 em sabedoria e 8 em força. Começando o nosso nível 1, vamos em ladino para refletir o que a gente precisou fazer para sobreviver. Com perícias, acrobacia, investigação, percepção e furtividade. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de destreza e inteligência. E como equipamento inicial, uma armadura de couro, duas adagas, uma espada curta, um arco curto e aljava com 20 flechas. As ferramentas de ladrão e o pacote do assaltante. Passando para as habilidades que ganhamos de fato no nosso nível 1, vamos ter o nosso ataque furtivo, que está igualzinho de antigamente. Você cumpre algumas condições e causa um dano extra. Vamos ter as gírias de ladrão, que é aquele código que os ladrões falam entre si. E a gente ainda ganha agora um idioma extra, e vamos de gnômico. Vamos ter a maestria de armas, que a gente pode escolher duas armas para poder usar suas propriedades. E o bom é que toda vez que você terminar um descanso longo, você pode trocar essas armas. Eu recomendo que você fique com a adaga e espada curta, mas o arco curto também é bem interessante. Vamos ganhar a especialização que vai dobrar nosso bônus de proficiência. E vamos em acrobacia e enganação. Passando para o nível 2, vamos ganhar nossa ação ardilosa, em que a gente vai poder disparar, desengajar e se esconder na ação bônus. E a partir de agora, se você quiser ir por corpo a corpo, você bate nele e depois sai correndo com o desengajar. Passando para o nível 3, precisamos escolher o nosso arquétipo de ladino. E aqui a gente vai expandir os nossos negócios, pegando o ladino ladrão. Nosso ataque furtivo sobe para 2d6, o que é sempre útil. Vamos ganhar as mãos rápidas, agora eles querem dar nome para tudo. Então essa habilidade vai nos dar mais duas. A preste digitação, que a gente vai poder desarmar armadilhas e fechaduras como ação bônus. E usar objeto, que a gente vai poder usar um item ou ativar um item mágico usando também a ação bônus. Vamos ganhar o andarilho de telhados, que vai ter a habilidade alpinista, em que a gente vai ganhar movimento de escalada igual nosso movimento de caminhada, o que é muito bom. E o saltador, que agora o pulo para a gente usa destreza e não força. Então a gente consegue pular bem mais longe e bem mais alto. Vamos ganhar a mira firme, que foi importado do Tasha, em que se a gente não se mexer no turno, a gente pode se dar vantagem gastando a nossa ação bônus. Então lembrem, você não pode se mexer e depois de usar essa habilidade, seu deslocamento é zero. Então se posicionem bem. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e aumentar nossa destreza em mais 2. Passando para o nível 5, nosso ataque furtivo sobe para 3d6, o que vai ser bem útil nessa habilidade que a gente vai ganhar já já. A gente ganha esquiva sobrenatural, em que a gente pode usar nossa reação para tomar metade do dano de um ataque. Então se você fez save, não pode usar essa reação. E a gente ganha o golpe ardiloso. Essa habilidade funciona da seguinte forma. Quando você conseguir causar dano com seu ataque furtivo, você pode diminuir o dano que você vai causar e ganhar um efeito extra. E por enquanto a gente vai ter 3 efeitos. O veneno, que como o nome sugere, deixa o alvo envenenado e você perde 1d6 de dano. O tropeçar, que o alvo tem que fazer um save de destreza, senão ele cai, desde que ele seja grande ou menor. Você também reduz 1d6 de dano. E a retirada, que você pode gastar metade do seu movimento e andar sem gerar ataques de oportunidade, também gastando 1d6 do seu dano. São habilidades bem úteis. Só tomem cuidado para você não ficar retirando muito esses dados de dano e aí você realmente não causar dano nenhum. Passando para o nível 6, vamos fazer uma multiclasse para bardo para a gente distrair melhor nossos alvos. A gente ganha proficiência adicional e vamos com performance. Vamos ganhar a inspiração de bardo, que vai permitir a gente ajudar alguns aliados. Só lembrem que ela gasta nossa ação bônus. Vamos ter nossos truques e nossas magias. Como truques, fio estrelado e mãos mágicas. Como magias, encantar pessoa, compreender idiomas, fogo das fadas e heroísmo. Passando para o nível 7, vamos ganhar a versatilidade. A partir de agora, a gente vai adicionar metade do nosso bônus de proficiência em todas as perícias que a gente não seja proficiente, o que é muito útil. E como magia, disfarçar. Passando para o nível 8, precisamos escolher o nosso colégio de bardo e vamos com o bardo dançarino. Além de ser muito divertido para sua interpretação, ele combina bastante com o ladino, principalmente se você quiser fazer corpo a corpo. A gente ganha o trabalho de pés deslumbrante, que vai nos dar várias habilidades, porque essa é a principal função do dançarino. A gente ganha a dança virtuosa, que quando a gente fizer um teste de performance e se envolver dança, você ganha vantagem. Vamos ter a defesa sem armadura, que é 10, mais modificador de destreza, mais modificador de carisma. Então provavelmente vocês não precisem mais da armadura. Vamos ganhar os ataques ágeis. Sempre que a gente gastar a inspiração, a gente pode fazer um ataque corpo a corpo. E o melhor de tudo, vai ser usando destreza. E aqui é qualquer uso da inspiração, seja ela ação, ação bônus e até mesmo reação. Vamos ganhar o dano de bardo, que vai fazer com que o dano do nosso ataque desarmado seja igual ao nosso dado de inspiração. Inicialmente D6, mas vai subir. Como magia, cegueira surdez para dar vantagem para todo mundo com o inimigo cego. Passando para o nível 9, vamos pegar mais um aumento de atributo, mas dessa vez aumentar nosso carisma em mais dois. Vamos ganhar um novo truque e vamos agora de zombaria viciosa para você tirar sarro dos inimigos. E como magia, reflexos. Essa magia já é muito boa. Só que como a gente tem essa defesa sem armadura, os clones também vão ganhar. Então os clones também vão ser difíceis de ser acertados, o que deixa ela ainda melhor. Passando para o nível 10, nossa inspiração de bardo sobe para D8. E falando nelas, vamos ganhar a fonte de inspiração. Agora a gente recupera todos os usos de inspiração em um descanso curto. E como magias, rogar maldição e pequena cabana de Leomundi. Passando para o nível 11, vamos ganhar o movimento inspirador. Quando o inimigo terminar o turno dele a cinco pés da gente, a gente pode usar nossa reação para andar metade do nosso movimento sem gerar ADO. E o melhor é, você pode fazer com que um aliado também gaste a reação dele para andar sem gerar ADO. Vamos ter ainda o trabalho de pés em conjunto, que quando a gente rolar a iniciativa, a gente pode gastar nossa inspiração para a gente e nossos aliados ganharem um bônus igual dado rolado. E como magia, dissipar magia. Lembrando que o dissipar magia você faz um teste que não adiciona a nossa proficiência, então você vai poder adicionar metade dela por conta da versatilidade. Passando para o nível 12, vamos ganhar a canção de proteção. Quando a gente ou um aliado for alvo de um efeito que nos causa encantamento ou amedrontamento, a gente pode gastar uma reação e aí refazer esse save e ainda refazer com vantagem, o que é bem da hora. E como magia, invisibilidade maior para a gente ficar batendo tranquilo em combate. Passando para o nível 13, a gente volta para o ladino rapidinho para ganhar mais duas especializações e vamos em percepção e preste digitação. Passando para o nível 14, nosso ataque furtivo sobe para 4d6, o que é sempre bem-vindo, ainda mais da invisibilidade maior. Vamos ganhar a evasão, em que quando a gente fizer um save de destreza, se a gente falhar, a gente leva só metade do dano, só que se a gente passar, é zero de dano. Vamos ganhar ainda o talento confiável, que talvez seja uma das habilidades mais fortes do ladino, porque a partir de agora, sempre que a gente fizer um teste que adicione nossa proficiência, o valor mínimo do dado é 10. Passando para o nível 15, a gente já volta para a bardo e volta pegando aumento de atributo para deixar nossa destreza no 20. E como magia porta-dimensional, porque vai que seu inimigo tem sentinela, agora você foge com magia. Passando para o nível 16, vamos ganhar mais duas especializações e vamos de furtividade e performance, como magia, estática, sináptica, excelente, e a presença real de Yolande, uma magia nova em que você vai criar uma aura em volta de você, e qualquer inimigo que se aproxime, toma dano e se falhar no save fica caído, então pode ser bem interessante. Passando para o nível 17, nossa inspiração de bardo sobe para d10, o que é sempre útil, e os segredos mágicos que todas as vezes eles mudaram, e é claro que não seria diferente para o oficial, porque agora a gente pode aprender magias não só de bardo, mas de clérigo, druida e mago. E como magia, já que a gente pode pegar de druida, vamos de conjurar elementais menores, que é uma das magias mais fortes para quem consegue dar vários ataques. Passando para o nível 18, vamos pegar a magia contingência, uma magia absurdamente útil. Passando para o nível 19, vamos voltar a aumentar um atributo e aumentar nosso carisma para deixar no 20. Passando para o nível 20, vamos pegar a magia palavra de poder fortificar. Essa magia também é nova, e quando você usar, você vai ganhar 120 pontos de vida temporários que você pode distribuir como você quiser. Se você estiver tankando, pegue os 120 e tanque feliz. Meus cambeiros, eu ainda detesto esse novo antecedente, mas gostei do resultado. Na sua interpretação, deve ficar bem divertido. Pode ser que fique mais forte com o monge ou o bárbaro. Comenta o que vocês acharam, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar. E se quiser ganhar recompensas incríveis e ajudar ainda mais o canal, o clube de membros do Qatar se está na descrição. E lembre-se, qualquer um pode jogar RPG.